Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, Distrito 4420, aqui pela sua TVcom, canal 11 da NET e agora também pelo canal 8 da Vivo TV para os municípios da Baixada Santista. Hoje, dia 13 de agosto, nossa lembrança mais que especial, né? Hoje é o dia dele, aquele que é herói, que é amigo, que é companheiro, é o dia dos pais. Então deixamos aqui o nosso forte abraço, o nosso carinho a todos os pais do mundo, especialmente aos rotarianos que também cumprem uma missão especial aqui no nosso planeta Terra. Pessoal, na edição dessa semana, a gente recebe uma mulher, nada melhor do que homenagear o dia dos pais com a presença feminina. A gente está aqui com a presidente do Rotary Clube de Santos, Monte Serra. Muito obrigado pela presença, Helena. Muito obrigado. Legal, então. A Helena está aqui conosco, ela que representa mais um clube aqui da cidade de Santos, desse imenso universo que é o Distrito 4420, e ela vai falar um pouquinho desses projetos do Rotary Clube de Santos, Monte Serra, e até um pouquinho da sua vivência enquanto profissional. A Helena, que é a Maria Helena NG, né? A gente tem essa pronúncia no final das duas letras, o N e o G. Por que a pronúncia NG no final? Fala um pouquinho da sua família, Helena. É, então. Eu sou chinesa, né? Sou primeira geração. Meus pais, os dois, né? Os meus pais são chineses, vieram. Aí, para traduzir o sobrenome chinês para a escrita ocidental, é muito difícil, né? Então, e a pronúncia chinesa, né, do meu sobrenome, é, hum, como é que se traduz, né? Como é que se escreve? Não sai, né? Aí tem que adaptar. Então, puseram, traduziram na escrita como NG, são duas letrinhas apenas. Como NG. E você nasceu na China ou não? Papai e mamãe vieram para o Brasil e você nasceu aqui? Ah, não. Eu sou brasileira. Você é brasileira, né? Sou brasileira. Brasileira nata. Sim, e santista. Isso aí, santista da gema, né? A gente fala. E, Helena, os teus pais são de que região da China? A China é enorme, né? Enorme. Eles vieram para cá, você já tinha irmãos, como é que é a família? Conta um pouquinho a história, a tradição chinesa é milenar, todo mundo sabe, né? Mas conta um pouquinho dessa composição familiar. Então, meus pais são de Canton, que é do sul, do continente da China, né? E aí, quando eles vieram, a minha irmã mais velha, nós fomos em seis. Aí, a minha irmã mais velha tinha dois aninhos e a minha mãe veio grávida da segunda irmã, né? Quase que ela nasceu, naquela época era navio, né? Navio, né? Quase em áreas internações. Quase, ela nasceu no oceano. Nasceria sem pátria, mas com a bênção do mar, né? E aí, o restante da família? Não, acho que é diferente, né? Eles pegam, acho que deve pegar a nacionalidade daquele território onde o navio está localizado e acaba sendo cidadão daquela área, né? E aí, o restante da família acabou aí nascendo no Brasil. Sim, sim, sim. São seis irmãos? Somos em seis, cinco mulheres e um homem. Legal. Quem está acostumado a encontrar a Helena nos eventos de Rotary, no seu próprio clube tocando os projetos, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não sabe o que cada um faz dentro das suas profissões, né? E o Rotary acaba valorizando muito a classificação profissional de cada um, porque nós entendemos que a somatória de várias profissões acaba aí facilitando nossos projetos no nosso dia-a-dia. E a Helena é engenheira civil, né? Conta um pouquinho da tua formação, foi na década de 80, né? Como é que é uma mulher no universo da engenharia civil? É, então. Na minha época, né, estava começando ainda a ter mulheres na engenharia, né? Era um curso machista. É, né? Quando eu tenho um cunhado, o meu cunhado também é irmão mais velho, é engenheiro, né? Ele é engenheiro mecânico, né? Aí, quando eu resolvi fazer engenharia, ele falou assim, nossa, como é que você vai fazer engenharia? Porque na turma dele só tinha duas mulheres e não muito bonitas. Aí ele falou assim, nossa, você vai se destacar, né? Que graças a Deus, né? Que bom! Aí eu fiz a engenharia... Foi quebrando o barril. É, isso. Aí, naquela época, eu já tinha, na minha turma, né, a gente éramos seis mulheres. Né? Então, poucas, né, na época. Agora, atualmente, metade da turma são mulheres, né? Tem curso de engenharia até que predomina, né? É, então, né? O sexo feminino é predominante. Hoje está, assim, tem muita mulher, né? Na engenharia. E a Helena graduou aonde? Em Santos? É isso. Eu me formei aqui, na Unisanta, né? Em 86. E, desde então, eu trabalho na engenharia, né? Eu já trabalhei na Coab Santista, concursada, trabalhei com perícias judiciais, né? E, atualmente, eu sou, há 15 anos, eu sou funcionária pública da Prefeitura de Santos, também concursada. Legal. E, dentro do funcionalismo público, Helena, às vezes, a gente imagina a pessoa engenheira, é funcionária pública, mas atua numa outra área. Não. Então, dentro do serviço público, você continua na tua área, né? Isso é muito legal, né? Sim. O que você faz no dia a dia, na Prefeitura de Santos? Qual é o papel do seu dia a dia enquanto engenheira? Então. É na Secretaria de Obras? Qual é o departamento que você atua? A gente sabe que, às vezes, na carreira dentro do serviço público, a gente vai migrando, às vezes, por secretarias, departamentos, ainda mais quando tem uma funcionária de carreira, né? Mas o teu dia a dia hoje é em que departamento? Então. Eu já trabalhei bastante em obra, em fiscalização de obra, né? E, na época, era a CEOSP. Aí, fui para a CEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e voltei para a Secretaria de Obras também, que agora tem outro nome, né? Secretaria de Infraestrutura e Edificações. Então, na verdade, vai mudando o nome das secretarias, vão criando repartições, mas a tua atividade, basicamente, sempre foi a mesma na carreira do serviço público. Legal. Então, a gente tem a Maria Helena NG, essa funcionária pública aqui da Cidade Santos, que é uma rotariana acima de tudo, e, afinal de contas, o programa Rotary na TV gosta de saber o porquê da pessoa ter ingressado em Rotary. Então, quem foi o bichinho que ficou a Helena, como a gente sempre gosta de falar aqui no Bom Sentido? Quem foi teu padrinho? Como é que surgiu esse namoro? A gente sabe que teve o extinto Rotary Club José Bonifácio também nessa história. Conta um pouquinho como é que você chegou a Rotary. Então, quando eu estava na faculdade, tinha a Maria Inês, que os pais dela eram do Santos Oeste, e ela era a presidente do Rotaract. Aí, dentro do... por ser, fazendo curso de engenharia, aí ela foi buscando, né, pessoas interessadas, né, a compor o Rotaract, né, e aí chegou esse convite para mim, né, e eu fui, eu fui ser Rotaractiano naquela época de faculdade. Bem jovem? É. Porque 18, 19 anos? Isso, nessa idade, isso. Aí, como na época... então, eu fiquei uns anos, mas eu não continuei, né, e depois que eu me formei e tal, e naquela época só tinha dois... Rotaractis. Não, só tinha um Rotaracti e dois clubes de Rotary. Em Santos, é. Naquela época, mulher não entrava no Rotary, né? É, não era acessível às mulheres no Rotary. Não, não, mulher não entrava no Rotary. Tanto que a Maria Inês, ela ia sair, e aí ela ia atingir já aquela idade de sair de Rotaracti, né, ela queria muito entrar no Rotary, e ela estava naquele... naquela tristeza de ainda não poder entrar no Rotary, porque mulher não era aceita ainda, né, no Rotary. Mas, enfim, aí eu me formei e me distanciei um pouco. Fiz amigos na época, né, mas, assim, me distanciei, assim, né, do convívio, daquelas atividades rotarianas, né. Mas, onde eu moro, eu moro há trinta e tantos anos, quase quarenta anos, né, e eu tinha um vizinho, ele já se mudou agora, rotariando também de muito tempo, né, desde aquela época que eu era rotaractiana também, no Gilberto Ruas, né, aí, assim, me despertou um interesse de voltar a esse convívio de Rotary, que era muito legal a gente fazer os projetos, né, ajudava, e também tinha o lado da amizade, né, do companheirismo, né. Então, aí, naquela época, tudo coincidência, né, estava se formando o José Bonifácio. Aí ele me chamou para ser fundadora, fui ser fundadora do José Bonifácio, aí o José Bonifácio acabou, e eu ingressei agora há dois anos no Monte Serrat, que é um pessoal que também eu já tinha amizade há muito tempo, mesmo fora de Rotary, né. Ficou tudo fácil. É, ficou tudo fácil, verdade. Legal, para que o nosso público possa entender, pessoal, o Rotaract, a qual a Helena se referiu, é um programa de Rotary voltado aos jovens de 18 a 30 anos de idade, né, Helena. Nós temos também o Interact, que é de 12 a 18, e o Rotary Kids, que são os menorzinhos de 6 a 12 anos de idade, se eu não estou enganado. Então, a vivência em Rotary, ela começa desde a infância, papai e mamãe acabam levando para o clube, o filhinho, a filhinha, e aí tem o Rotary Kids, o Interact e depois o Rotaract. E, às vezes, não é comum a gente encontrar um presidente de clube de Rotary que tenha tido uma história em Rotaract e Interact. Isso vem se tornado mais frequente, ultimamente. E é legal a Helena dar esse depoimento aqui, porque serve até de incentivo, né, Helena. Às vezes, o Interactiano não sabe que se, quando chegar com 18 anos, ele vai entrar em Rotaract. E o Rotaractiano, quando chegar aos 30, não sabe se vai ingressar em Rotary. Mas acaba sendo uma continuidade, não é isso? É, uma continuidade, né, é muito legal, porque quem gosta de Rotary, né, desse... Do servir, né? É, do servir, da proposta, né, do que é Rotary, né, a pessoa segue. É que nem o meu caso, né, eu me afastei, mas eu voltei. Para a gente fazer aqui uma metáfora, né, uma analogia com o futebol, a Helena é como se ela tivesse frequentado as categorias de base do Clube do Coração, lá, o Fraudinha, Mirim, infantil, juvenil, e se profissionalizou. Falando em futebol, você é torcedora do Santos, é isso? Sim, sou sócia rei também. Ah, tá vendo? É sócia rei. E assim como ela é associada em Rotary, também é sócia do Santos Futebol Clube, ela que é nascida aqui na cidade, uma santista da gema, também faz questão de apoiar o Clube do Coração. Falando em Clube do Coração, a gente vai fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, Helena vai falar um pouquinho dos projetos do Rotary Clube de Santos, Monte Serrat, tem o Galpe, tem o projeto de ecoterapia, tem agora o projeto de skate-terapia também muito interessante, com suportadores de patologias voltadas para o autismo. Então, vamos fazer esse bate-papo gostoso no segundo bloco. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor, camisetas promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor, camisetas promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a SESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o Rotary na TV dessa semana. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com.br, Rotary na TV, ou pelo canal oficial da Emissora TV com o YouTube, todos acompanhem nossas reapresentações, programas inéditos, fotos e vídeos, tudo lá com a abrangência da internet para todos acessarem. Pessoal, voltando aqui no nosso bate-papo gostoso nesse domingo do Dia dos Pais. Um beijão a todos os pais do mundo, ao meu papai também em especial. Estamos aqui com a Maria Helena NG, presidente do Rotary Clube de Santos Montserrat. Lembrando que é para a gestão 2017-2018. É o Rotary que faz a diferença. O que se lê, mas esse slogan representa para vocês, Helena? É um slogan muito forte, né? Muito forte. E coincidentemente, né, dentro do meu clube, uma coincidência muito interessante também, né, que eu sou a primeira mulher presidente dentro do nosso clube, né? Que legal. A mulher vai fazer a diferença. Exatamente. É muito interessante e eu estou com essa missão. Legal. Missão dada, missão cumprida, como a gente diz na gíria militar, né? Mas a Helena, acima de tudo, vai ter aquele charme, competência, beleza, sensibilidade que a mulher, não só a brasileira, mas a mulher em todo o mundo, na história da humanidade tem para tocar em os projetos. E quando a mulher coloca a sua singela mão ali em cima de alguma coisa, fica bem feito e dá um banho, dá um show nos homens, com certeza. E falando de gestão agora, Rotary Clube de Santos Montserrat, vamos falar um pouquinho dos projetos. Uma coisa que tem sido noticiada muito na mídia, a gente fica muito contente porque a imagem pública do Rotary é essencial para que todos conheçam o Rotary, é o projeto do Skate Terapia. O que significa o projeto, Helena? Então, o Skate Terapia é voltado para pacientes que têm autismo e síndrome de Down, né? O que seria, para o que seria, né? É para que esses pacientes tenham equilíbrio, né? Tenham noção de espaço, né? E também tenham uma inclusão social, né? Que esporte... Pelo meio do esporte. É, pelo meio do esporte. Então, aí esse projeto, né? A gente fez em parceria, para construir a Mini Ramp, né? A gente construiu lá na Portuguesa Santista. E para poder construir, nós fizemos em parceria com mais quatro clubes, né? De Rotary em Santos, para usar os subsídios, né? A verba, né? Então, aí tem o meu clube, né? O Monte Serrat, tem o Boqueirão, o Ponta da Praia, o Porto e o Gonzaga. São os cinco clubes. Cinco clubes envolvidos no projeto. Isso, isso. Cinco clubes envolvidos no projeto, na construção. Agora estamos na fase, né? De procurar parceiros, né? Para poder... Atender um número maior de pacientes. Isso. Para ampliar horários. Atender os pacientes agora, né? Agora atender os pacientes, né? Porque tem custo, né? O projeto visa em oito aulas para eles por mês, né? E se tiver um... Aí dependendo da criança, né? Do adulto, o que seja a pessoa, ele vai precisar de um monitor ou dois monitores, né? Então, isso tem custo. Tem um corpo técnico multidisciplinar que tem que tocar o dia a dia do projeto. E tem assistente social que vai... Fazer triagem. Isso. Buscar as pessoas que precisam, né? Legal. Agora, Maria Helena, a pista, a mini ramp, que nem você falou, a mini rampa, ela foi construída dentro do complexo da Associação Atlética Portuguesa, né? Isso. Foi um projeto de subsídio distrital ou global? Eu não entendi direito. Ou foi simplesmente a união dos cinco clubes com recursos próprios que construiu o equipamento? Não. É subsídio distrital. Veio via subsídio distrital. Isso. Então, cada um fez o seu esforço, vocês apresentaram o projeto e a pista foi construída. A pista já está operando, né? Só é uma questão agora de ampliar a capacidade técnica dos monitores, professores e ampliar aí o número de alunos. Mas o projeto já acontece normalmente. Sim, sim. E quem quiser conhecer o projeto, fazer um contato, basta visitar o Rota de Clube Monte Serrá, pode ir direto na Associação Atlética Portuguesa. Qual seria o canal de comunicação para se aproximar do projeto? É, pode entrar em contato com a gente, né? Ou então também ir até lá na Portuguesa. Na Portuguesa, que eles vão orientar. Sim, sim. Legal. O projeto Skate Terapia, a inclusão de pacientes com patologias aí, basicamente voltadas para neurologia, né? Mas por meio do Skate, do Brinquedo das Rodinhas, isso é muito interessante. A gente tem projetos bacanas aqui em Santos, que é com surf também do Rota de Clube de Santos Praia. Então agora um projeto com Skate também, com essa inclusão para pacientes que necessitam dessa inclusão. É muito bacana saber que ele existe. O Rota de Clube de Santos Monte Serrá, com seus clubes parceiros, estão de parabéns, viu Helena? Muito legal saber disso. Agora os outros projetos do clube. Tem o GALP também, que vocês apoiam. Fala um pouquinho dos projetos da forma geral. O que vocês fazem para ajudar? Eu sei que vocês fazem almoços, eventos, pizzas. Fala um pouquinho de cada um desses projetos. Eu sei que são muitos, mas os mais permanentes, vamos dizer assim. A gente tem dois projetos permanentes, que é o GALP, Grupo de Amigos do Lar Pobre. Isso? Isso. Muito bem. O GALP funciona em Santos? Em Santos, é. Em Santos. Lá na Silva Jardim, né? Na região ali do mercado municipal. Do mercado municipal. Isso. Então, a gente faz sempre uma noite do nhoque, todo ano. Em prol do GALP. Em prol do GALP, para poder manter os projetos que a gente já fez. A gente já doou uma Kombi para eles, a gente já doou máquinas de costura, computador, né? Então, isso daí também precisa de manutenção. E aí, todo ano a gente faz essa noite do nhoque para poder em parceria. Para o projeto. Para o projeto. Isso. Em parceria passada de Tony, né? Que doa toda a comida, né? Os ingredientes, a comida. Não, a comida ela faz, né? E a gente só entra com a venda de convites, né? E a renda toda para o GALP. E você já tem data para a noite do nhoque desse ano? Nesse ano, ainda não. A gente ainda vai conversar com o Tony e depois a gente divulga. Mas, geralmente, é em outubro, né? Em outubro... Geralmente, é em outubro. Legal. E a gente é muito comum. Quem está em Santos vê a Kombi, a perua, né? Como a gente está acostumado a falar do GALP andando pela cidade, com a marca do Rotary Clube Montserrat. Então, a gente consegue perceber a presença do Rotary na vida daquela entidade, daquela instituição, né? Além do GALP, Helena, alguma coisa a destacar mais? Você tem mais projetos? É. Tem o Instituto Braille, né? Que a gente também foi uma parceria com outros clubes também, né? E parceria com o clube... Aí já foi subsídios globais, né? Aí a gente teve uma parceria com o clube... De Estados Unidos. É, Houston, né? E também foi doação de computadores, impressoras, tudo em braille, né? Tudo adaptado. E tudo adaptado. O Instituto Braille de Santos, ele realiza um trabalho significativo na Baixada Santista, né? Com portadores de deficiência visual, né? E é importante que os equipamentos venham focados para essa finalidade, né? Exatamente. E o trabalho que vocês fizeram foi pensado nisso, né? Foi. Muito legal isso. Legal. O Instituto Braille de Santos, a gente também tem o pessoal do Antônio Emery, do São Vicente Antônio Emery, que também, né? Isso, foi parceiro também. Também. A gente teve recentemente o João e a Irene, que presidiram o clube lá, que são também diretores do Instituto Braille de Santos. E é muito bom saber que o Rota de Clube Montserrat está de mãos dadas, né? De mãos dadas com o Rota de Clube de São Vicente Antônio Emery, que é... Para orientar, ajudar, auxiliar o Instituto Braille de Santos. Vamos falar agora do clube em si. Vocês estão em quantos no quadro associativo? O dia de reunião? Fala um pouquinho. Vocês são um clube 100% Paul Harris, não são? Como é que está a questão do desenvolvimento do DQA dentro do Montserrat? Então, nós estamos com poucos sócios atualmente, né? Estamos com 10 sócios. Somos 100% Paul Harris. Recentemente, o Lupercio, o nosso companheiro... Associado. É, o nosso companheiro, que é fundador, né? Lupercio Conde, né? Lupercio Conde. Ele recebeu um Safira, né? E as nossas reuniões são nas segundas-feiras, lá no Edifício Rótari, às 8 horas da noite. Lá na cobertura do Edifício Rótari, na Avenida Anacosta, em Santos. Isso. Avenida Anacosta 151, é isso? No tradicional Edifício Rótari, aqui na cidade de Santos. Rótari é livre, aberto para todos, né, Helena? Então, quem quiser visitar uma das reuniões do clube, basta se dirigir lá no dia da reunião, será bem-vindo, né? Com certeza. Muito bem-vindo. Legal. Então, pessoal, essa foi a Maria Helena NG, presidente do Rótari Clube de Santos Montserrat, que tem um desafio aí na sua gestão 2017-2018. Sob o lema, o Rótari faz a diferença, tocar não só o Galpe, Skate Terapia, o próprio Instituto Braille de Santos, outros projetos que o clube desenvolve ao longo do ano, enfim. Ela tem o desafio de ser a primeira mulher a liderar o clube e, acima de tudo, o desafio que foi aceito, mas está sendo estocado, né, Maria Helena? Desde já a gente agradece a tua presença. Use esse tempinho final para fazer algum agradecimento, para mandar algum recado. Então, estão todos convidados, se tiver interesse de saber mais também dos nossos projetos, né? Nas nossas reuniões, que são as segundas-feiras no Edifício Rótari. E às oito horas. E muito obrigada, gostei muito da entrevista. Legal, Maria Helena, sempre simpática, a gente está encontrando ela em todos os eventos, ações sociais acima de tudo, e ela com a sua energia positiva, com o seu entusiasmo, vai fazer uma excelente gestão. Helena, manda um forte abraço aos companheiros do Rótari Clube de Santos Montserrat, fala para eles que o espaço está aberto, fala que não é só a presidente que vem no programa, enfim, cada um tem uma história para contar, uma experiência em Rótari, e todos serão bem-vindos, com certeza os amigos do Montserrat são bem-vindos também aqui ao Rótari da TV. Para a gente encerrar essa edição dessa semana, pessoal, a gente vai jogar um lembrete aí na tela, um lembrete muito importante, eu estou falando do concerto Rótari Faça a Diferença, que está sendo realizado aí pelo Distrito 4.420, em parceria com o Rótari Clube de São Paulo Sul, tanto o Distrito quanto o São Paulo Sul convidam aí para esse evento, que tem como fim arrecadar recursos em prol da Fundação Rotária. Parte do convite, parte do valor individual de cada convite, cerca de R$15,00 por convite, será destinado aí como contribuição individual ao EREI, a obtenção do EREI, para cada associado e Rótari Clube que adquira o seu convite para esse evento, que é um evento aí considerado distrital, ocorre lá na Sala São Paulo, a belíssima Sala São Paulo, para quem não conhece a Sala São Paulo, Estação Júlio Prestes, Estação da Luz, na cidade de São Paulo, um ambiente muito rico, muito lindo. Nós teremos então no dia 19 de setembro, lá na Praça Júlio Prestes, número 16, o Coral a Tempo, sob regência do maestro Walter Chamun, e a orquestra do Instituto GPA, que é o Instituto Grupo Pão de Açúcar, sob regência do maestro Daniel Mizziuk, tocando para a plateia, basicamente a gente espera lá umas 800 mil pessoas, o evento muito importante em prol de arrecadação de recursos para a Fundação Rotária. Lembrando que os convites são limitados e as vendas no site do Distrito 4.420, no www.rotary4420.org barra concerto. Participe pessoal do concerto Rotary, faça a diferença. Com esse lembrete a gente termina a edição desta semana do Rotary na TV, voltamos na semana que vem. Um forte abraço a todos, feliz dia dos pais, já que estamos no finalzinho do dia, mas sempre a tempo, você que ainda não deu um beijo, um abraço gostoso ao seu papai, e àqueles que não têm o seu papai mais entre nós aqui na Terra, o que vale é o pensamento positivo e a lembrança gostosa desse que é o nosso pai-herói. Um forte abraço pessoal, até a semana que vem. Rotary na TV, apoio Tela Flor Uniformes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.